Agora o assunto aqui no SBT Meio Dia é saboroso. O final de semana foi, digamos, docinho para quem mora e visitou a cidade de Brusque, no Vale. Por lá aconteceu o quinto Festival Nacional da Cuca, que conquistou o paladar de muita gente, como mostra o repórter Graziane Ubiali. Estamos em Brusque, cidade que fica a 100 quilômetros da capital e é conhecida por ser um polo têxtil. Mas também se destaca quando o assunto é culinária. Afinal, por aqui, a cultura alemã e italiana fazem uma boa mistura. E por falar em mistura, isso eles sabem fazer muito bem. Ingredientes daqui, ingredientes dali, mistura tudo e no final só podia sair algo assim. Culinária é amor, culinária é carinho. Se a gente faz para os nossos filhos ou se a gente faz para vender, a gente tem que colocar a alma, tem que colocar, senão não vai sair com aquele gostinho todo especial. Para fazer uma cuca deliciosa, o que é preciso além dos ingredientes? Tem que ser criativo também? É, em primeiro lugar tem que ser criativo, né? E tem que gostar de fazer também, né? E usar os ingredientes sempre bem fresquinhos, né? E todo esse cuidado para fazer essas delícias está sendo colocado à prova no concurso de melhor cuca do Brasil, que acontece durante o quinto Festival Nacional das Cucas. A ideia é essa, é trazer todos os competidores de Brusque, da região, dos estados, né? Cuca, ela origem alemã, né? Mas aqui Brusque, nós temos muita cuca boa. Pessoas aqui que fazem uma cuca alemã da melhor espécie. É realmente um festival de delícias. Estou vendo que tu escolheu uma aqui bem diferente do que que é essa? Eu acho que é de vinho. Eu imagino. Não experimentou ainda? Ainda não. Dá para dar uma garfadinha aí para dizer para a gente se é boa? Dá, vamos experimentar. E aí? Não consegue nem falar, né? Uma delícia. É de vinho mesmo? É de vinho. E é claro que eu não viria até Brusque no quinto Festival Nacional da Cuca e ficaria sem experimentar uma dessas delícias aqui. Afinal de contas, são mais de 40 sabores de cuca. Gente, é enlouquecedor. E olha, o Fábio me ajudou a escolher uma cuca. Essa daqui, qual é o sabor dessa cuca, Fábio? Essa é Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, gente. Tem goiabada, tem queijo. Numa cuca, é isso, Fábio? Exatamente isso. É uma cuca muito gostosa. Assim como eu aprovei, tem gente que não perde uma edição do festival. Odete veio de Balneário Camboriú pela quinta vez. Além de registrar no paladar, está levando foto para casa? Eu vou levar foto para casa, para mostrar para os amigos, para as filhas que vivem no exterior. Isso aqui é uma coisa imperdível, menina. A movimentação por aqui é grande. No café colonial, dá para se perder com tantas delícias. E tem a opção de levar para casa. A expectativa é que mais de 6 mil cucas sejam comercializadas. O Festival das Cucas é mais um atrativo turístico que fortalece a economia da cidade. Num final de semana, quando acontece o festival, o fluxo de turistas na cidade de Brusque aumenta em 100%. Prova disso é que hoje o festival já é conhecido nacionalmente. É de encher os olhos e deixar todo mundo salivando.